Gaúcho do Chapa 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 Um pedaço, não me tira a pena Vindo, foi toda a chapa Veio por vingar Foi parido de caralho E me sentindo em Ribeira E me sentindo na tela A volta para a Alemanha A uma cura e bacana É caúcho na fronteira Eu me arremia Eu me arremia Eu me arremia Eu me arremia Por tanto, eu me sentindo A volta para a Alemanha A volta para o meu rei Eu me sentindo em Ribeira E a caixinha me deixando Com soro, jovem, as mãos Quero pra Deus Que mais dos anos se rodou Na derrima me abençoe E o tempo que eu me engano No mundo rei Eu me arremia Eu me sentindo em Ribeira E a volta para a Alemanha Foi todo o chão Veio por meio galo Os paridos de caralho E me sentindo em Ribeira É uma vela A volta para a Alemanha A uma cura e bacana É caúcho na fronteira Eu me sentindo em Ribeira E a volta para a Alemanha Eu me sentindo em Ribeira Eu me sentindo em Ribeira